O Flamengo estava disputando duas competições e praticamente não tinha ninguém. No departamento médico, todo mundo conseguiu jogar. Então vai em cima do que a tua colega falou aí, em três meses, quatro meses, o Flamengo disputou três competições e uma final a cada três dias, com oito, dez jogadores no departamento médico. Se você for fazer o levantamento, você vai ver quantos minutos, que eu acredito que não tenha sido, são poucos minutos, que a equipe principal joga o jogo. Oito minutos, está dando a resposta para você. Boa noite. Isso que é falta de atenção e, de certa maneira, a formação do Adel chegou a se prender o Flamengo, com até o Descartes ali mais pelo lado esquerdo, mais até como o Mala. O que você atreveu, segundo o ministro do Palmeiras, mas muito, de certa forma, o ministro pode ter condicionado agora. A semana toda, o Marcelino Alvaro saiu com esse time de jogada do Palmeiras, que era a jogada forte mesmo. O Escapa pela Esqueda, ele não surpreendeu a gente, porque a gente sabia que o Palmeiras ia jogar dessa forma. Até que eu prendei a minha equipe para jogar com uma linha de cima contra a equipe do Palmeiras. Então, não foi surpresa nenhuma. Já sabíamos de que maneira o Palmeiras ia jogar. Infelizmente para a gente, eles encontraram esse contra-ataque, encontraram um espaço, acharam o gol no início. Quer dizer, isso deu uma tranquilidade maior para eles, já que vieram para jogar fechado, eles foram no contra-ataque. Então, o gol na frente, isso deu uma confiança maior para a equipe deles. Se fecharam ainda mais, conseguimos buscar o empate. E no nosso melhor momento da partida, depois que nós empatamos o jogo, infelizmente nós cometemos um erro, tomamos o segundo gol. Tentamos buscar pelo menos um empate, mas infelizmente um erro. No futebol, é muito mais fácil você destruir do que construir. O Palmeiras tem a maneira dele de jogar. O Palmeiras, o jogo fechado, o jogo com a linha de cima lá atrás, mudou seu esquema de jogo por enfrentar a equipe do Flamengo. Deveu um contra-ataque, teve um contra-ataque dele sempre muito rápido. Infelizmente para a gente, nós tomamos um bom início. Tinha meio do jogo praticamente, o tempo todo no campo do adversário, criamos algumas oportunidades. Mas assim, no final, é o que eu falei, o Palmeiras se deu um contra-ataque rápido, se fechou, não dando muito espaço para a nossa equipe. E o que eles mais queriam no início do jogo era achar o gol. E fizeram esse gol. E aí deu uma oportunidade maior para eles, uma confiança maior. Se fecharam e jogaram no estudo deles. Então, ainda é uma senha, eu gostei da minha equipe. A equipe jogou bem. E então, nós temos uma grande equipe. E o Valdeir, no futebol, destruir é fácil, construir é difícil. No momento que você pega uma equipe como o Palmeiras, que joga fechado, são mesmo contratados, um pouco de espaço, as coisas ficam um pouco difíceis, como aconteceu hoje. O Flamengo até tinha algumas ações na parte ofensiva e aparece o gol do Palmeiras. E depois, no começo da prorrogação, que naturalmente, acredito que as equipes, nesse período do jogo, estejam mais falterosas do que audaciosas. Acontece o que aconteceu, a falha no sistema defensivo. E outro gol também, logo no começo da prorrogação. Como foi para vocês, dentro de campo, ter que correr atrás praticamente o tempo todo? Tudo bem que já tinha uma experiência parecida com o River Plate, dois anos atrás. Mas como é ter que correr atrás o tempo todo, com uma decisão e agora? É com um desfecho diferente no palmeiras do Palmeiras. Falei, né? Dificulta muito, a gente sabe disso. Ainda mais quando a equipe tem essa proposta de procurar o contra-ataque. Eles fizeram uma bela jogada, fizeram o gol. E depois a gente sofreu também para construir, para poder entrar na linha 5 deles. Depois, com uma linha de 4 também, na frente da linha 5. Então, é difícil, a gente sabia que ia ser difícil. Ainda mais se tratando de uma final. E, como o Renato falou, como eu disse, felizmente a gente não conseguiu fazer os gols necessários para ter uma tranquilidade no jogo, para tomar a frente do placar e sair do tempo. Eu vou recuperar o máximo de atletas possível. Tiveram uma maratona entre os jogos aí, para estarem preparados para essa final. O quanto foi também para o Flamengo, um momento de superação para vocês chegarem aqui. O que o time passou, que agora a gente pode perder lá, foram muitos jogadores se superando para estarem nessa final. O que pesou também a parte física? Parabéns pelo teu comentário, pela tua pergunta. Porque, nessas horas, é fácil virem as críticas. Isso são críticas normais, a gente está acostumado a isso. Mas ninguém vai dar consideração a essa atual análise perfeita que se fez. Nesses últimos meses, o Flamengo estava disputando três competições, com vários jogadores no departamento médico, e a cada três dias nós tínhamos uma decisão, tínhamos que vencer, vencer e vencer. A cobrança estava sendo muito grande, o desgaste estava sendo muito grande. E pagamos um pouco caro por isso, até porque nós tivemos que deixar alguns jogos do Brasil nos últimos jogos, jogando, às vezes, contigo, três dias depois, contra o time, justamente para que a gente pudesse recuperar todos os jogadores para essa final. Conseguimos. Infelizmente, não conseguimos o resultado que a gente queria, que era o título. Mas, como eu já falei, que dois jogadores no ano desse ano, não faltou o luto, não faltou o incrédulo. Final do ano, mais de 80 partidas. Enfrentamos também uma grande equipe, que é muito bem treinada pelo Abel. Apenas um vencedor, infelizmente, que não avançou o pão mesmo. Mas tudo que nós poderíamos ter feito, o torcedor pode ficar tranquilo, o que a gente fez. E, no final, são detalhes, detalhezinhos que fazem a diferença no futebol. Não vamos culpar o André, não vamos culpar o André por lá para nós jogarem ali. Eu falei para o André, o Luciano, que só é a pintada dele. Se alguém culpar aqui, sou eu, não é nenhum jogador. Numa final, vai ter um vencedor e vai ter um perdedor. Infelizmente, hoje, não somos perigos. Obrigado. E, nessas horas, é até difícil de falar, né? Acho que não é nenhum problema, tudo. Foi que, nesse tempo todo, eu concorri dar o máximo de mim, juntamente com o meu grupo. O contrato terminar no próximo dia 30, e eu acho que essa pergunta aqui, eu já havia dito para vocês, gente, ela deve ser feita para o presidente do túnel, para o Mato Brás, para o diretor de Deus. Enfim, como eu falei, eu contrato para o dia 30, e a decisão agora é da atividade do dinheiro, do Flamengo. Ir por água abaixo todo o tempo, né? Um ano de trabalho. O que falar para a nação do negro, o que tanto esperava que vocês posserem ser limitados por deixar? Na vida, você vai ganhar, você vai vencer. Principalmente, se tratou de uma decisão. Eu não entendi, Natália. Você falou de dinheiro, você falou o que sobre dinheiro? Pode devolver o meu parafone, por favor. Com respeito ao investimento que o clube faz, é um recurso. Todos os clubes procuram fazer investimento, e dentro desse investimento aí, concluem nos torcidos. Esse grupo é um grupo vencedor. Infelizmente, nessas últimas competições, não há uma possibilidade de presente ao nosso vencedor, nem um título. Mas como falei, é um grupo vencedor, que o tempo da sequência, eu acho que não só o Flamengo, qualquer outra equipe grande, que investe, não vale a retura. Não vale a retura. Até porque os adversários também querem ganhar. Mas não podemos deixar de falar, que isso é um grupo vencedor. São competições que sonhava, trabalhei para chegar na final e ganhar. Meu pensamento, nem pensava nesse momento agora, de estar aqui falando sobre uma derrota. O trabalho foi feito durante a semana, durante o tempo que cheguei a preparação. Os detalhes foram tudo visto. Infelizmente, em um jogo, tudo pode acontecer. E agora, é olhar para frente, levantar a cabeça, ver o que erramos, lamentar, porque estamos lamentando muito essa derrota. Mas, é disso que olhar para frente e saber que a gente tem que fazer ainda mais, por merecer, chegar novamente em finais, e fazer melhor para sair campeão. O objetivo hoje para o Flamengo não conseguir fazer o seu jogo normal, que é aquela efetividade, ir para cima do adversário, qual foi o ponto-chave para o Flamengo perder a decisão hoje no seu time? Eu acredito que a gente tentou, não desistimos até o final, saímos atrás. Na final, a gente sabe que não é fácil, ainda mais que proficiou o jogo deles, que é ativo, de contra-ataque. São muito fortes, nesse jogo. E a gente teve que se expor, mas conseguimos, mesmo assim, controlar os contra-ataques deles. Jogamos no campo adversário, felizmente, acabamos perdendo alguns gols, alguns passes, não encaixou bem, e acabamos sofrendo, segundo gol, que ficou ainda mais difícil. mas acredito que foi um jogo muito espetado, com chances, por dois lados. Infelizmente, não conseguimos levar esse título para casa. Nós estamos tristes. O torcedor está triste, sem dúvida alguma, nós estamos tristes pela derrota de hoje. Eu concordo plenamente com você, infelizmente no Brasil, só é bom quem ganha. Se hoje o Flamengo tivesse ganho, hoje as pessoas se fariam perguntar se iriam renovar o contrato para o ano que vem. Aí não ganhou, em 90 minutos, você, 120 minutos, você já não é bom. O treinador não é bom, os jogadores, você sabe o que eu vou falar. Eu já estou vacinado com esse jogo. no Brasil. Ontem, no coletivo do exemplo, de 2008, que nós fomos discampeões, fomos discampeão com o Fluminense, na Libertadores, onde todo mundo achava que nós iríamos passar da primeira fase. Chegamos à final e perdemos. Até então, todo mundo era bom demais. No dia seguinte, ninguém prestava. Então amanhã, todo mundo vai criticar, porque eu estou criticando hoje, com certeza, mas as pessoas não levam considerações no Brasil. infelizmente, elas se perguntam se essas coisas no Brasil não vão mudar. No Brasil, só é bom quem ganha. Quem não é bom, no dia seguinte, já não é bom. É uma coisa que vai fazer o quê, né? A gente tem que estar vacinado quanto a isso, é da maneira que a gente sempre trabalhou aqui no país. Eu espero, ainda tenho esperança, que algum dia isso seja lá na vacina do exercício. que vai fazer o que é bom. Eu vou...